Vai começar a aventura Todos vantos, nos vantos, vamo visitar O mundo DJ Open Gangnam Style Gangnam Style Op, 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 op Open Gangnam Style Incêndio Tá pegando fogo, bicho! Chama o papel lá Então, com minhas experiências em experiências nuvens Eu inventei Fogos, bicho e líquidos Ah, Finn? Não Qual é Finn? Vou achar uma garota pro meu viado Uma chapa pro meu gata Ah! 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 Mulher! Ah! Eu te salvo, princesa Pronsilha! Erro! 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 Agora você tá a salvo. O quê? Eu olhei! Aí, você que é ligado nessas paradas, Flambo, você conhece alguma parada? Idade do Fino? Ah, sim. Conheço uma muito boa. E é um piquelzinho. Ô, caceta! É sim. Puta vida! Trollhei! Oi, eu queria mandar todo mundo tomar no cu. Cara, você tem que fingir que tem sangue real, uau. Podia ter falado antes. Trollhei! Bom dia, majestade. Eu sou o Sir Jake, varão das terras Jake. Ah, eu... Eu venho como enviado do príncipe viado. Um príncipe. O príncipe fino é um príncipe irado. Onde está seu presente? É um costume conhecido em questão de visita. Um fogo dentro de mim? Eu estou nojado. Me dê o terceiro corroroso e vai embora. Ah, Finn, foi mal, meu irmão. Bem, suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não! O anúncio de um cemitério? Não! Essa caveira significa... Prerigo! Ouviram bem? Não! Prerigo! Quer saber? Pensando bem, acho que a gente não se dá muito bem, não. A gente... O quê? Acho que a gente não se dá muito bem, não. O quê? Acho que a gente não se dá muito bem, não. O quê? Tchau! O que é o que é? O pan, 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 o pan. Obrigado.